E no vídeo de hoje, você vai ver... E o Bach, meu parceiro, mais spoilers? Será que é isso? Tá virando novela, hein? E o AVG deixa recado em quebra de cal. JV viu isso tudo e não ficou calado, respondeu tudo isso. E o Sigma, afinal de contas, pode voltar? Deixa aquele like, pois o Jornal do Fifa está só começando o resumo da LBFF e muito mais. E recentemente eu lancei um curso aqui de como você criar conteúdo na internet e o feedback da comunidade lá na plataforma da Galaxy. Foi incrível, tem muita gente até já pedindo mais. É por isso que eu só digo uma coisa pra você. Quer conhecer? Quer continuar? Quer se aprofundar? Vem comigo, fica ligado nos próximos dias que a gente vai lançar mais novidades. Em contrapartida ou feitas, dê um carro, né? Um 4x4 aí, uma caminhonete pra o seu pai. A fera, né, mano? Muito bom. Pelo menos é o que deu pra entender na imagem. É isso. E vamos pra resumo da LBFF. A torcida da PEN veio em peso. E hoje eles vieram com a música na ponta da liga. Como é que é a música? É isso, vambora com ele. São sete jogadores ainda no game. E assim, filho, não para, meus amigos. Tem que fazer esse avanço, não tem jeito. General, ele resiste. Como resiste o general, tá? Sozinho. Vem tentando entregar tudo aí. Ele tem carga extra pra mudar o Eloque e coloca a fã no chão. Aí não pode, aí não pode. Vambora. Três jogadores nesse momento. Olha, um sendo usado. O Kozaki chegou por aqui. Descarrega pra cima dele, Kozaki. Pra cima dele. Tá tudo no chão. Aí o Ankai. Olha o general pra quebrar o game. General, vem tentando fazer um milagre. E claro que é difícil, claro que é complicado. Pode vir pra Fiel. Tem pra Magic Squad que não joga hoje. Olha, God cair no meio próximo e pode ter um salve até da NTZ. Vambora, garoto. Pra ser o rei. Vambora. Prozinho, vai pra cima. Não salvou não, hein. Não salvou nada. Vambora. Olha, um sendo utilizado. O rei chegou por aqui. É pra ver um bala pra cima dele. God sofrendo. Não pode cair agora. Quem sabe fazer um milagre. Will coloca o primeiro jogador no chão. Vambora, Will. É pra fazer highlight, mas não. Rony coloca ele no solo. O Goax ainda sobre... Tem que jogar tudo, garoto. Ousado. Vem tentando se segurar ainda. Será que faz abício? Complicado. Ousado chegou. É isso! É isso, meus amigos. Agode no game. Deixa mais uma granadinha por aqui. Ousado coloca a Livi no chão. Eles com dois jogadores nesse momento. E a Will Fluxo com oito kills. Cabelão, nome pegando fogo bem forte. E olha só o posicionamento da VKS. Isolado dessa trocação que tá acontecendo por aqui. Vamos ver se o Fluxo vai segurar. Porque tem ainda a X e a God. Ousado conta, nome pegando fogo. Eu quero ver segurar esse fluxo. Ousado no chão. Acaba caindo. Dá pra colocar ele no jogo de novo. E aí tem o Zias colocando o jogador no chão. De lança. Modéstia no chão. Pra fazer, justa o nome. Ad. Vem tentando mais uma vez. São 19 jogadores agora. Moto V. A coloca MT7 no chão. Tem Chucky derrubando os jogadores também. O Fluxo cai. Skyler rasga o mapa. Tentando punir todo mundo. E a safe ok ali pra VKS. Vão ter que vir pro lado deles, cabelão. E é o que o Nando adora. E tem o último jogador da X que tá segurando muito ainda. E pode render, quem sabe, o top 3 aí. Porque startou por aqui. Olha o General. General. São Paulo vem sofrendo. O Nando cai. Quarto lugar. Nada interessante. Uma VKS com 8 eliminações. Nome pegando fogo. Olha o Nando. Olha o Nando. Vambora com ele. General coloca mais um jogador no solo. E agora é difícil. É difícil sair. R7. Já cai nas garras dele. Tem Nando 9 colocando mais um jogador no chão. Um absurdo. Um absurdo. Nando. Deixa o amiguinho brincar. Teve até também torcida da BD na LBFF de sábado. E a VKS tava bem mais centrada no Nandigame. Acho que é o efeito do K9. Só o tempo vai dizer. O Fon também destaque, cara. Sete abatos nessa última queda. A VKS então continuava a aparecer na terceira queda no Nandigame. Vamos lá. Pra cima do Kozak poderia ter feito o Highlight pra cima do São Paulo. É aquilo. Top em 3 final. É São Paulo e One. E VKS. Olha o Nandigame. E meus amigos. A partida tá pra quem? Fala no chat aí. Que isso? Vambora. VKS vem pra mais um atropelo. É pra partir pra cima. Nando lá e marcando. E aquele suporte que funciona bem demais. Federal chegou pra que isso? Só tem mais um único jogador e fim de papo. Pra cima. Avante. A direção é uma só. Meus amigos. A direção é o topo. Vai contabilizar. Anota mais uma pra ele. Pela X. Vamos ficar ligado então nele. A X com substituição no time. Vamos ver se muda alguma coisa. Então Ghost BB entra no lugar do Ad. Vem ali pro seu primeiro game. E a X que tá precisando demais, né cabelão? Com certeza. Meus amigos não me pegam no fogo. R7 coloca a goabe no cheio. Um K1. Coloca o jogador no solo. Também ainda tem jogo. Só que não. Eles aí caem num quinto lugar. E o Fluxo cai num quarto. E quem tá gostando disso é o Chucky, hein? Na parte de cima, Chucky. Prox. Eles só acompanhando. Vem buscando agora. É pra descarregar. Vem bala pra cima dele, Prox. Contabiliza. Finaliza. Mais um dano. É pra buscar mais um jogador. E aí só tem ele. Só tem ele, Chucky. O boneco assassino da sua, garoto. Chucky. Na parte de cima, aí faz sua graça. Chucky. É difícil. Claro que pro gás. Apenho. Vai faturar esse bui. E após o bui, até o Matt Bala comemorou. Sempre tá torcendo aí pra os mobile. Muito bom isso tudo. No solo também. Meta vem perdendo seus jogadores. Aí vai ficar difícil. O Fluxo pode administrar muito bem. Cias tentou de novo. Olha o Cias. Vambora, garoto. Vambora, Cias. Tentou mais uma vez. Vem buscando na granadinha. Tem modéstia por aqui também. A Yuan vem cruzando granadas pelo mapa. E olha isso. Granada pra todo lugar. Skyler rasga o mapa também. Meta cai num terceiro lugar. A Yuan ainda vive. A Yuan ainda vem dentro. Vambora com ele. Na granada. Boa demais. Vambora, Cias. Modéstia. Já encurta por aqui. Vem tentando de novo. Olha o Cias mais uma vez. É pra buscar. Modéstia. Vem tentando levar mais um jogador. Buscou. Cias de novo. Cabelo aqui no chão. É isso. É pra vir pro atropelo. É pra vir pro atropelo. Pra cima deles. Pra cima deles. Segue o Fluxo. Ciro que tá no minimapa. Tá maluco? Tem Ender por aqui. MT7 coloca a Prozinha no chão ainda. ABD com três jogadores. E olha MT7. É isso. Com dois jogadores mais jogando. Feito uma squad inteira. MT7. Pra cima dele, garoto. Pra cima deles. MT7 sozinho na parte de cima. Tem Cias colocando mais um jogador no chão. Não é possível. Cias jogando demais. MT7 agora ficou sozinho. O último jogador da squad. Vem tentando de novo. Olha o MT7. Gelo feito. Se prepara. Não pode vacilar agora. Não pode vacilar. Não pode dar brecha mais uma vez. Foi buscar no gás. Foi buscar no gás. MT7. Com cinco eliminações. MT7. Vambora, garoto. MT7 tentando pegar mais um jogador. É isso. Sem parar, meu amigo. Dispara. Não para. Vem embala pra cima dele. MT7 fazendo estraga o cabelão sozinho. E no final do dia de sábado. VKS assumiu a ponta por três pontos. Mexe com o ladinho em segundo. E depois o fluxo em terceiro. A Gord também foi bem. Subiu ali pra décimo quinto. Liga de dirigir a bates. Nada mudou. E destaque do dia foi do fluxo. Da Penn e da Iwan. Bates individuais MT7. Dorito e Cauê Locke. Na faixa dos quinze. Corinthians também foi bem. Com o novo técnico. 59 pontos e 31 abates. Assim ficou a rodada de sábado. A NTZ aqui por menos pontuou. E fluxo aqui mais pontuou. E tá ali. O Cade também. Na briga pontuou 77 pontos. E se você é torcedor do São Paulo. Preste bem atenção. Eles perderam o Instagram. E você pode seguir. Tá lá. São Paulo Esportes GG. Segue os caras. Sem Insta não dá. Né mano. Então é isso. São Paulo também trouxe uma novidade muito boa. Conseguiu a autorização da Garena para transmitir o campeonato oficial da Tailândia. É a LBFF deles né. É o primeiro passo rumo a cobertura do Mundial. Eu acredito que entender e transmitir melhor a região da atualidade. Vai ser de grande valia para o nosso público. É isso. Muito bom por sinal. A gente vai também saber mais sobre eles né. Decidito isso. A Liga Thailand também lançou um podcast. E já foi até o primeiro episódio. O convidado dela foi a Petra e Anca né. Que são influencers. Outra novidade também é que a Garena lançou um sistema de recuperação de contas vinculadas né. Conta do Facebook. VK. Google. Então tudo isso aqui eu ensino lá no meu site. O link vai estar aí na descrição para você acessar e acompanhar lá. Beleza? E o JV falou sobre as caos da equipe dos Frias. Aí Croix. Vocês já tomaram já ou ainda estão trocando lá? Trocando. A JF. O Fio desgosta do Croix? O Fio desgosta. Por mim tanto faz. Só quero ter calmo mesmo. Ele prefere beira tá ligado? Por mim eu falava para nós voltar Brasília também. Foda-se. Eu pensei. Eu ainda tinha falado em algum lugar que tu ia voltar para Brasília. Eu falei. É o JV está passando calmo. Vai voltar para Brasília. Pode vir. Mas aí quando cai a Brasília. Só tinha Brasília de meio de mapa. Eu já tenho refinaria. Refinaria, fazendinha. Estou indo por. Estou indo por. Estou indo por. O tiro está até o cupia ali. O tiro, o tiro, o tiro, o tiro. Está lá? Está lá o tiro no mal? Está trolando. O tiro, o tiro, o tiro. O tiro. Vou pegar o putinho. Porra. Vai tomar o animal. E também, meu parceiro, na última live, o AVG falou ali sobre um recadinho da quebra de carro, hein? Não perder as quebras hoje, AVG, vocês tem muita quebra, viado. E aí, AVG, tipo assim, essa quebra de mil. Você vai divar? Nunca. E outra, já vou dar aqui de antemão pra vocês. De antemão pra vocês. Se eu passar pra final e tiver mil, já vou dar o papo, vou cair todas as quebras juntos. Vai mesmo? Se não ralar de mil, cai todas juntas. Que isso? O que ele fala... Será? Você acredita que você acha que ele banca, Teor? Ele falou pra mim que ia pegar a lá de bolada, que é a lá de que eu quero incluir. É por isso que eu gosto da AVG. Por isso que agora ele tá tendo também. Caralho! E ele banca, banca, Teor? Pegou. Pegou. É por isso que agora ele tá tendo aqui. Banca, bancando, filho. Vai duvido, filho. O Jota fala assim, vocês não vão passar na final, filho. Ô, você tá achando que é bagunça, as crias, pô? Caraca, que terrorizado. A torcida flutuou e o Jota veio e respondeu. Assiste aí. Eu vou botar aqui de antemão pra vocês. De antemão pra vocês. Se eu passar pra final e tiver luz, eu vou dar o papo. Eu vou cair todas, eu acho que é pra junto. Vai mesmo? Se não ralar de mil, cai todas juntas. Que isso? Ah, o Eli... Então vai cair. Tá falado. Eu não gosto muito de cara marrentão assim, não. Sabe o que é pior? É que é muito amarro pra colocação, mano. É muito amarro. Enche a boca pra falar. Quando eu tava na Medellín e não passou pra final da NFA, ficou pianinho. Cara, calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele não tá querendo ficar de fora de duas final, não, né? Feche mal aí pela boca. Você ri, né, Terror? Você gosta, você me conhece, pai. Você sabe. Não tô falando muito, não. Quebra o Eli lá, eu sou amigo do mau-mau. De resto. Falei que você não sai, mas eu não sai não, eu não sai não, Terror. Tá maluco? Doidinho por uma cal. Tô sem cal. E mil. Mil é meu filhote em mil, mau-mau. Ah, aquelas coisas, né? Tem que ir, viado. É bagulho de jogo mesmo, mano. Não vou sair, vou ficar até o fim. Se tentar, é isso, mano. Vai do time que quebrar melhor. Fé. Terror conhece. Terror conhece. Brota aí, Terror. Discorde do Flu. Eu falei pra ele que você caia ontem, falou que você ia sair, eu falei, não sai, mano. Eu vou sair por causa de torcida? Nem que me pague, nem que a torcida me pague. Eu falei. Tá louco, filho? Tá achando que eu sou ele? Pressão? Na época lá da Netflix, nós caímos com os caras. Em final, mano. Não é que quebrava em final, não é quebrou umas cinco final, mano. Mil. Os caras ralou. E aí, Juan? Os caras ralou. Mano, mas de marra. Ô, Terror, quantos marrentos já teve caindo em mil e falando merda pra nós? Porra. Tá de sacanagem, porra. Tipo assim, se ele vim pra quebrar todas as quedas, numa final, tranquilo, mano. Aí dá consciência do cara que ele prejudicar, mas eu não vou sair de mil. Não vou. E eu sou o seguinte, mano. Enquanto eu estiver passando o carro, eu não já vou pra prejudicar ninguém, mas se prejudicar, nunca mais ganha porra nenhuma. O bagulho é esse. Tô aprendendo do macro, da TG. Isso mesmo, ranqueada parece que voltou pros emuladores, mano. Ontem eu fiz um teste de noite, pegou. Então espero que hoje esteja tranquilão pra nós jogar também, tropa. Porque se não tiver, eu vou ficar puto, mano. Vou ficar puto. O time vai ter meu cup? Final do mês, tropa. A gente tem também resumo da LBFF. Logo na primeira queda, Team Solid vs Magic. Bem? Concentrado? Focado? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Ô Camilota, a torcida é tão animada que os caras trouxeram o bandeirão de campeão mundial e o Fixa fake, cê viu? Olha aqui, ó. Olha aqui o Mini Fixa. Cadê o Mini Fixa? Meu irmão veio... São oito jogadores, hein? Não morreu ninguém, tá? Não morreu ninguém. Lobada aos recursos, né? Todos. Chegou pulando, colocou no chão. Só tem mais um único jogador e fim de papo pra cima dele. Vambora. Eu quero ver segurar essa Team Solid. Boa... Aí tem Zenac também colocando o jogador da W7M no solo. Então na dificuldade agora pra retomar essa posição. Ousado. Vem tentando de novo. E a Laude tentando fazer esse avanço. Vambora com o Sias. Arriscou mais uma vez. Vem buscando. Modéstia. Já explita. Vai ganhando o posicionamento. Pica lá com tensão. E a Laude tentando avançar. É o que dá pra fazer agora. MT7. Esse momento complica. Usou o lançador aí. Vamos ver onde para. Mestre. Já no chão. MT7 na briga de suporte. Ele. MT7. Coloca o primeiro no chão. Lost no solo também. É pra vir pro atropelo. É pra vir pro atropelo. Segue. Vitinho dá o troco agora. É isso, meus amigos. É de granadeiro. Vem de 12 pra cima dele, Vitinho. Consegue conectar mais uma bala. Eles já com três eliminações. E o Fon de novo coloca mais um no chão. O que o Fon tá jogando. O que o Fon tá jogando. Um absurdo. Olha o Tatu. Acerta um balaço perfeito. Colocou no chão. Fez subir. Fez subir. E agora? Três sim sempre junto com o timão. Vambora. Tatu chegou pertinho. Vai arriscar mais uma. Procurou. Primeira balinha. Passou no vazio. Não acertou tão bem assim. Vambora com Vitinho. Na granadinha. Vambora, garoto. Fon. De novo um absurdo. Fon. Bom. Ah, torcida pula. E aí? Quem será que leva? Aquela briga justa. Aquela briga igual. Vambora com Cis. Arremessa a primeira granadinha. Dessa vez passa no vazio. Importante. Sim. Uma peça fundamental. E não, Iago. Que isso? Ah, Iago facilitou a vida do MT7, né? Facilita demais. De ser partida de recorde. O recorde é 11 em uma queda. Ele. Bops arriscou de novo. Vambora, Cias no chão. MT7. Bate no peito e chama a responsa agora, garoto. Vambora. Bops coloca Cias no solo. Virou um 2x2 mais uma vez. MT7 tem que aparecer. Esse MT7 tem que brilhar de novo. É pra brilhar, garoto. Vai ser o nome, MT7. Granadinha explodiu pertinho. É briga de gente grande. Olha, se lançou pra lá, ousado. Se lançou. Mais um gelo feito. Esperto no lance. Agora não pode vacilar. Já se afasta. MT7 tentou mais uma vez. Passa no vazio. Tem que acertar aquela bala perfeita. E meus amigos, a safe não para. A safe não olham também, que é sempre insano. Chegou pertinho. MT7. Mais um jogador no chão. É pra finalizar. Pra finalizar. Pode anotar. Logo após tudo isso, o torcedor ali exaltou. Surreal, cara. LBFF dos suportes. Iago, Nandunay, MT7, F1 e companhia. Voltei, olha só. Record de novo. E é isso. É, depois de uma partida absurda. A gente tem aí o MT7 quebrando o recorde. O que aconteceu na partida retrasada? Tá maluco, né? Ele que fez 10 abaixo na partida passada. 4 assistências e 7.434 de dano. Você acha... Perdoa o gás, não para, meus amigos. Vambora. Calan. 8 jogadores ainda no game. É um top 4 por aqui. A Laude chega. Já anota as razões. Vitinho ainda no game. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vitinho, vai que a sua garota acaba caindo num quarto lugar, mas jogou tudo. E entregou tudo. Laude na parte de baixo, para fazer quem sabe o milagre. Olha o Leno. Na parte de baixo, o contrato de todos agora. Arriscou mais uma vez. É um 2x1. Leno tem aquela grossa para fazer a diferença, só que o loss completa. Loss completa, Laude. Ladora. Umpuia. Para a torcida vir junto o cabelo. E o Vitinho XP também se destacou. nessas últimas quedas. Fez 10 abates. Tabela final ficou assim. A Mexic voltou a jogar bem, né? Nunca deixou de jogar bem, na verdade. Às vezes pontua um pouco. Conseguiu ali 2087. depois fluxo 2008 e VKS 1996, né? Só que Mexic e VKS jogam. Então o fluxo vai voltar para terceiro, possivelmente. Mexic contou 94. Team Solid 73. Corinthians 71. Vitinho fez 23 abates, mano. Loucura, tá? MT7 38 e o Bops King. E que o Vitinho e MT7 aparecem, ambos conseguiram 10 eliminações hoje. É verdade. Em uma queda. Então, também estão naquele posicionamento por conta de uma queda que, não sei se você sabe, mas em uma queda é o jogador que mais deu dano em toda a LBFF. Dano? Hoje. Você conseguiu hoje isso daí. O Fon tinha conseguido, logo em seguida você chegou e buscou isso aí. Cara, absurdo, tá? Muito bom. Eu quero entender com você se você imaginava de ter uma LBFF, sua primeira LBFF. Você imaginou que teria uma LBFF dessa forma? Ó, desde quando eu era da base, eu já subi com a expectativa dessa. Eu falei, pô, será que se eu chegar lá na LBFF eu vou começar a amassar igual eu tô amassando aqui? Geral botando fé em mim lá, me motivando mais ainda. E eu subi confiante. Confiante. Acredito que a confiança tenha feito parte disso tudo. O Rafa, o menino do Timão, parabenizou ali os novos integrantes, né? O Isaac e o Breno, né? Que é o coach e o analista. E disse que o Marreta vai ter mais oportunidade e pediu pra apoiar. E a Nakata fez ali a tabelinha e o fluxo pontuou 159. Porém, o Magic Squad vai jogar a Cade e o Pen Game. Tem chance de passar o fluxo. Muitos torcedores ontem se perguntaram sobre o Bach colocar o L, né? Ali no ícone do jogador. E olha só o que ele respondeu. Como a gente já falou, tá lá o Breno. É o novo analista, junto com o coach, né? Isaac, pra compor a equipe técnica do Timão. E tá aí o Isaac também, né? Anúncio do Corinthians Esports. É um aí perguntando quando vai ser um anúncio e outro aqui falando pra não sair do fluxo. Agora sim, rapaziada. Tô em casa, mano. Olha isso. Apareceu uma espinha no meio do nariz, mano. Isso tem condição não, velho. No meio do nariz, tropa. No meio. Parece aquelas de época de B4, mano. O que que chegou, tropa? Esse aqui é relíquia, mano. Esse mousepad aqui é relíquia, mano. E porra, época de B4 eu usava ele. Começo de Laude eu usei muito ele também. Aí eu consegui comprar um igual depois de muito, 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 muito tempo. E é isso. Cara, não sei se abre live pra vocês hoje. O pai tá meio cansado, né? Viagem cansa, mano. Mas qualquer coisa eu apareço aí, mando aí que tô em live. Vou ver que os moleques aqui, se alguém vai querer jogar diário. Mas é nóis. E além disso tudo, toda essa resenha acontecendo, os torcedores também já estão ali em prédulos, né? Seria o Bak soltando mais spoilers, né? O Bak meteu logo a thumb toda verde no fundo. Enfim, galera, vai saber, né? Comenta aí o que é que você tá achando disso tudo. É o Bak, mano. Duvido. Vamos fazer o L de novo, né, Bak? Vixe, tropa aí. Já começa assim. Perdendo na calcinha, velho. Ai, toca, toca. Vai ficar de bobeira, mano. É o Bak, mano. É o nosso squad, mano. O Bak, cara, do Flux, porra. Cara, não conhece a lenda do Free Fire, não, porra. É o homem. O homem é a lenda, porra, lá pra pôr. Vai criar... Vai criar... Vai criar um bokele de squad sem falar nada. É ele, porra. Viu a voz dele falando não, porra? A voz dele é igualzinha. Pô, cara. Vem pela direita. Vambora. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, não salva, não. Ah, tá bom lá, tá bom lá, tá bom lá. Tá lá, não. Tá do lado, turma. Menos sem, menos sem, menos sem. Ah, tá o tiro, tá o tiro, tá o tiro. Isqueira, esquera, esquera, esquera. Vai derrubar. Vai derrubar. Caralho, mad ALBA. Eu tô matando atrás de vocês já. Eu caí atrás de vocês. Vai aquele sabon הת spas. Eu vou lá, salvo, salvo salvo, salvo. Acabou, acabou. Eu tava um tiro. Eu tava um tiro, eu tava um tiro. Relaxa, relaxa. Vai salvar Não tem como ele salvar Não tem como ele salvar Salva o Tuzinho O que simulador aqui tá pulcando também é brincadeira Tuzinho Tem que ver o que ele fez comigo aí Então é isso, minha boy, Betelan Discorde Matou Aí agora ele deu uma sambada Tu vai passar pulando, ó Toma Toma Tô falando, ele chita Mano, mas caramba, não é possível Eu não sou, né? Mas sei lá Hum, entendi Sigma Sigma, não tem mais não, acho Mas eu nem cheguei a jogar, velho Sigma, eu tô lembrando o nome, eu não lembro do jogo Sigma é o Free Firezinho Ice lá Ah é, porra, é o Sigma Chegou a jogar? E no vídeo de hoje você vai ver Tchau